Vocês sabem que o Brasil, os estados são independentes, assim vamos dizer assim, então isso faz com que cada estado tenha pelo menos a sua particularidade, afinal qual é a melhor cidade brasileira para se viver pelo menos nesse ano de 2023? Eu sinceramente se fosse para morar em uma cidade do Brasil, talvez seria um São Paulo, ou onde tem o Pocahcabana Palace também seria uma opção, ou talvez assim uma cidade assim um pouco no interior, salve Cleiton, como é que vocês estão? Vocês estão bem, se você não é um Cleiton se inscreva já nesse canal para você fazer parte da família Cleiton e para você deixar de ser um corno. Oh meu Deus, brincadeiras à parte, então se você não é inscrito nesse canal, se inscreva já e torne-se um Cleiton. Então não esquece de deixar o like, também não esquece de comentar, então não esquece de comentar qual é a tua cidade e para ti qual é a melhor cidade do Brasil. Um salve para o Vanderlei, um salve para o Álvaro Tavares, um salve para o Marco Souza, essas pessoas aqui que estão mandando salve, só para vocês que comentaram lá na publicação e vou fazer umas publicações dessas para mandar um salve. Vocês sabem como é que é esse canal? Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo, esse é mais QQQ3211 e play! Fala pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Cidades Pelo Mundo. No vídeo de hoje vamos trazer o top 10 com as melhores cidades do Brasil para viver em 2023. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino das notificações. Também peço que você fique até o final do vídeo, pois a primeira cidade você vai se surpreender. Veremos! O meu principal motivo é só a segurança e o trabalho. Mas, também, há quem procure um novo lugar para morar baseado na qualidade de vida. Buscando as cidades mais seguras do Brasil e as que oferecem mais saúde e bem-estar. Se vocês estão à procura de um novo lar, talvez... Acho que as cidades do São Paulo são as que estão entre as milhões mesmo. E nesse vídeo nós vamos lhe mostrar por que as seguintes cidades estão entre as 10 melhores. O top 10 das melhores cidades é baseado no índice de desenvolvimento humano. Sim, porque o... IDH, usado para medir a qualidade da vida na cidade, leva-se em exploração à saúde. Expectativa de vida da população, educação e renda. Na décima posição nós temos a cidade de Vitória. Capital do estado do Espírito Santo que costuma ser destaque em listas das melhores cidades para se morar no país. Em 2015, a ONU, Organização das Nações Unidas, classificou a cidade como a segunda melhor do litoral do país. Isso se deve à qualidade de sua educação, expectativa de vida e renda dos moradores. A cidade ainda se destaca quanto à sua infraestrutura. Sendo a melhor de toda a região sudeste, Vitória favorece o crescimento de pequenas e médias empresas. Com cerca de 365 mil habitantes, ela é uma cidade real para quem cresce um clima subtropical típico do litoral. Além disso, ela é bastante aborizada e possui diversos parques e alternativas de lazer ao ar livre. Mesmo com ares de interior à cidade, é bem desenvolvida e é uma ótima opção para quem deseja morar perto da praia. Em nona posição da nossa lista... Olha, já começamos com São Paulo. ...de 98 quilômetros da capital e se destaca por ser um dos maiores polos comerciais e industriais do país. Cara, isso já tem muitos prédios. Por que que tiraram o voto de São Paulo? Além disso, seu impacto econômico é enorme. Só Campinas representa 1% de todo o PIB do país. Isso é quase o equivalente ao PIB de países como Bolívia e Paraguai. Campinas também é famosa para brigar a prestigiada NICAMP, Universidade Estadual de Campinas. Representando 10% de toda a produção científica nacional. Se destacando como o terceiro maior polo de pesquisa... Tem algum famoso mesmo que estudou nessa universidade? Campinas possui um aeroporto internacional. Grandes edifícios e extenso parque industrial. Não, se tem aeroporto internacional... Também é possível desfrutar de locais tranquilos. A cidade é o ponto de equilíbrio entre uma ótima infraestrutura e modernidade sem renunciar a momentos de lazer junto à natureza em parques e planetários. Xiii, tem até um Cristo Rei. ...de Taubaté que fica no estado de São Paulo. A cidade é bem próxima à região de São José dos Campos. Não, são os José dos Campos, já ouviu falar. Ih, a Volkswagen que é a... ...empresa de carro, alguma coisa assim. ...como de serviços e tem aumentado sua população adulta acessando o ensino superior. Em sétima posição vem a cidade de Curitiba, no Paraná. Curitiba! A maior capital para se morar no Brasil fica no Paraná. Ah, isso já nem mais São Paulo é Paraná, né? Por suas áreas verdes, já que conta com mais de 30 bosques e parques. Além de ser uma cidade bastante desenvolvida. Ocupando a quinta posição entre os municípios com maior PIB do país. O empreendedorismo tem bastante força na capital paranaense e atrai milhares de jovens projetos que incentivo a startups. Curitiba também se destaca quanto à sustentabilidade. Tida como a cidade mais sustentável da América Latina, a cidade apresenta bons investimentos em construção de áreas verdes e governança ambiental global, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Já no top, seis das melhores cidades para se viver em 2022... Vai ver uma cidade de São Paulo. Ah, eu sabia. São Paulo tem um IDH muito bom. São Paulo e entre outros dois grandes polos econômicos como o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Isso facilita em muito o intercâmbio comercial entre as capitais. Ademais, Franca está localizada próxima a Ribeirão Preto, uma das cidades mais ricas do estado. A cidade é conhecida por gerar milhares de empregos e abrigar a principal escola de basquete do Brasil nos últimos anos. Caraca! Será que eu nem que estudou ninja? Turismo, principalmente turismo náutico, de pesca. Aqui também tem muito no turismo náutico. Uma região próxima aos grandes lagos. Na divisa com o estado de Minas Gerais. Praticam pesca esportiva. São José dos Campos. São Paulo de novo. Região bastante atrativa para quem deseja migrar para uma cidade próxima da capital paulista. São José dos Campos está localizada a 84 quilômetros da cidade de São Paulo. E seu processo de industrialização começou nos anos 1950, atraindo operários em massa que contribuíram para seu desenvolvimento. A cidade abriga a instalação de grandes empresas, como General Motors, Embraer e Petrobras. Aí deve ser uma boa cidade, tipo, para você ir para procurar emprego. A cidade é, atualmente, o mais importante polo tecnológico da América Latina, abrigando o Centro Tecnológico de Aeronáutica, CTA, e o importante Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Quarto lugar. Piracicaba, São Paulo. Ih, Piracicaba se localiza a 150 quilômetros da capital de São Paulo. Possui uma população estimada de 410 mil pessoas e é conhecida por ser uma das primeiras cidades do país a se abrir para a industrialização após a decadência do ciclo do café e da cana-de-açúcar. Isso permitiu que... Ah, aqui também eu filmo muito uma decadência na produção do café. Que faz a ligação da cidade com a rodovia Castelo Branco, servindo como rota para expandir seu alcance para novos distritos industriais. Terceiro lugar. São José do Rio Preto. São Paulo. Mais uma cidade paulistana. São José do Rio Preto possui uma população de 465 mil pessoas Acho que em primeiro lugar também vai matar uma cidade de São Paulo. 42 quilômetros de distância da capital de São Paulo. Considerada a maior produtora de borracha do Brasil, a cidade não limita a sua produção. Olha aí. Onde tem saído muito de pneus. Baixas taxas de violência e bons índices de educação. São José do Rio Preto tem atraído cada vez mais paulistanos que buscam uma cidade com boa infraestrutura de empregos, saúde, educação e segurança. Segundo lugar, Jundiaí, São Paulo. A cidade de Jundiaí localiza-se no interior do estado de São Paulo e também apresenta ótimos distritos de educação e saneamento. Embora seja conhecida como uma cidade pequena, com 423 mil pessoas, Jundiaí é a oitava maior economia do estado de São Paulo, abrigando um parque industrial com mais de 500 empresas, incluindo gigantes como Coca-Cola, Kraft Foods, Andev, entre outras, gerando oportunidades de emprego para milhares de pessoas da cidade. Primeiro lugar, Maringá, Paraná. Ah, Maringá, onde tem um clube que não é tão bom assim. Aquele clube de futebol. Uma vez ganhou Flamengo. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e DEB, do Ensino Fundamental. Sua nota foi maior que a média dos 100 municípios do país analisados. Isso mostra que a cidade está bem preparada para o ensino básico. Não, realmente. Isso é uma ótima opção para quem quer dar educação de qualidade para os seus filhos. Com 430 mil habitantes. Com 430 mil habitantes. O país também se destaca por seus empreendimentos imobiliários e tem avançado bastante no abastecimento de energia solar. Então é isso, pessoal. Deixe aí nos comentários qual cidade você mais se interessou e gostaria de morar em 2023. Também se inscreva no canal e deixe o gostei no vídeo. Mas se fosse para escolher uma cidade do Brasil para viver, eu ia escolher uma cidade do Rio de Janeiro. Que não sei. O Rio de Janeiro transmite uma adrenalina. Não, para viver não. Para viver não. Só para visitar mesmo. Só mesmo para sentir aquela adrenalina que a qualquer momento eu posso ser assaltado. Eu não sei se é errado desse pensamento, mas assim, sei lá, né? Tipo, eu quero ter uma experiência super uau, né? Caso eu for para o Brasil. Eu não quero ter uma qualquer experiência que qualquer pessoa tem. Eu vejo pessoas que têm umas histórias surreais quando sair do Brasil. Então, para ti, qual é a cidade que não deveria estar aí? E qual é a cidade que faltou? E também, se tua cidade apareceu aqui, comenta. Se você acha que a tua cidade merecia estar aqui nesse top, comenta aqui. Não, não esquece já. Deixar o like no vídeo. E se você não é inscrito, não esquece de se inscrever. Torne-se um Cleiton. E deixe de ser corno. E agora, um salve especial para todos os membros do canal. E também um salve especial para todos vocês que têm ajudado com o canal. Deixando o like e deixando sempre o comentário. E assistindo o vídeo completo. Então, tamo juntos. Até o próximo vídeo. Um beijinho. E Deus vos abençoe muito.